Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Moon, aqui quem fala é a Moon e hoje eu tô aqui, né, diferente, ruivo, primeiro, eu acho que é o meu primeiro vídeo ruivo que vai sair, eu tô muito feliz mesmo de estar aqui, diferente, né, é bom a gente mudar, é, ficar diferente, né, uma nova versão de Moon, a Moon ruiva. E eu já peço encarecidamente seu like nesse vídeo pra que você se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e eu vou matelar numa notícia aqui pra vocês, o YouTube, ele não tá notificando os meus vídeos, mesmo que você aperte o sininho de notificação, mas é importante clicar nesse sininho, né, é, mas ele não tá notificando, então, toda semana sai vídeo aqui no canal pelo menos três vezes, terça, quinta e domingo, tá, tanto aqui no meu canal quanto no meu canal Moon joga, né, tá saindo os cortes do torneio que teve, hoje, então, eu peço pra que vocês confiram lá, né, vou trazer outros jogos lá também, já segue lá aquele canal, mas, a princípio, eu quero dizer pra vocês, pra vocês conferirem aqui o canal, muita gente fala, ah, Moon, você não tá publicando vídeo? Eu tô publicando vídeo, só que o YouTube não está notificando, né, é diferente, então, confira aqui o canal toda terça e quinta e domingo que tem vídeo novo por volta de cinco e meia, seis horas da tarde, tá bom? Então, eu conto com essa ajuda de vocês, conto com o like, que, gente, a gente precisa do like de vocês, é muito importante, por isso que eu tô tendo esse papo sério aqui, tá? Eu sei que é chato fazer isso na intro, né, introduzindo vídeo logo dessa maneira, mas é porque tá uma coisa de loucura, tá? Esse YouTube. Mas, hoje, nós vamos fazer um unboxing de astros cintilantes, né, e aqui, a gente vai abrir quadripex, vamos abrir quadripex do lithium, tem dois do lithium e um do glassion, né, então, são três quadripex, vamos ver se sai alguma coisa boa aí pra gente, né, esperamos que sim, vamos lá. São três quadripex, temos 12 boosterszinhos aí pra tirar coisa boa, ó, esse aqui é um lithium cartolográfica, bastante diferente nessa cartolográfica, eu fico procurando por aqueles swears, que são aquelas... Eu coleciono cartolográfica, né, são tipo aquelas ondinhas, assim, que aparecem os redemoinhos. Moeda reaproveitada... Eu vou abrir tudo logo de uma vez e vou separar. Esses aqui é do primeiro lithium. Esse aqui é um glassion, ó. Ih, tá de cabeça pra baixo. Oi. Um godsão... Coachdium. Tem uma redinha... O outro... É, eu não, clica. Ai, gente, eu não sei se esse vídeo já saiu Mas eu fiz um vídeo sobre Violutions pra vocês Esse aqui tem um scroll Acho que não Tem, não, tem um troço diferente aqui Tem Aqui, ó Tá vendo? Aqui nessa extremidade aqui da direita, em cima Tem, ó Não é bem um scroll, mas Tem algo diferente aqui, ó Tá vendo? Esse aqui, esse circulozinho Não tem aqui Esse circulozinho não tem aqui Vou guardar esse daqui Esse aqui precisa ser guardado Eu gosto dessas coisas Gente, coleção também tem Suas peculiaridades Sabe? Tem suas peculiaridades Ué Eu já coloquei aqui Ah, não É que essa aqui é diferente Eu vou deixar Mas eu separei aqui os três É... Triple pack Quadri packs Deixa aqui Vamos ver o que que vem Né? Em cada um deles É... É... Eu vou tirar aqui Vou abrir esse aqui primeiro Vou... Abrir o do leaf É o primeiro leaf É o primeiro? Deixa eu só afastar Pra... Pra ficar direito Let's try Vamos lá Baltoi Tusco Se vocês vêm tudo do tipo Psíquico de um tipo só Snizzle Mordering Gabite E um Grimplub Carta reversa holográfica Nada ainda Vamos abrir o próximo O próximo do... Do... Se ele vai trazer alguma coisa Pra gente Raulucha Thro Magmar Beartic Grimsnore É um Grimsnore É uma energia de água Nada Vamos abrir esse Vamos lá Ih, aqui vem É uma carta V Ai meu Deus Será que vai ser alguma de arte alternativa? Vamos ver Castform Grimer Um das Cops Ai, é um Raikou Raikou V Raikou ligeirinho Ele tem exatamente as mesmas habilidades Que o Suicune É uma habilidade Uma vez durante o seu turno Se esse Pokémon estiver no campo ativo Você poderá comprar uma carta Cântico Relampejante 20 e mais Tá Esse até causa 20 pontos de dano A mais pra cada Pokémon No seu campo Show Vou botar aqui Agora eu vou abrir Este O Charizard Devei um Raikou Aí pra gente Vamos ver o que que vem aqui Ximeco Gible Tertwig Staravia Staraptor Meu Deus E uma energia Mostrar o código pra vocês Já que veio coisa Mostrar o código E Vamos lá Vamos pro próximo O próximo é o Glace Ô gente Tem que vir um Charizard Aí pra gente Vira um Charizard Charizard Rainbow Shinshar Luvas de Caça Heatran E energia de Brama Aff Deu nada aqui Ai gente Segura no like aí Deixa o like Uh Yeah Castform Stro Stro Amigos Engalar Probopass Impedir Perverso holográfico Ah gente Tanta carta pra vir Não tá vindo Acho que eu quero A do As do Amigos Engalar Fuarte Vamos pro próximo Aqui Esse aqui é o Charizard Vamos ver Cheiro Bissok Corfish Staravia Um Flot Um Lapras Reverso holográfico Congelamento Estarecedor 110 De Dama Nice Tá Vamos pro próximo Gente Não é possível Não é possível Que esses Quadro Packs Não foram Abençoados Gente Gible Trapinch Mordain Drudgon E uma energia De metal Vai ficar Vai ficar Tudo na conta Do último Liffel Gente Vai ficar Na conta Dele Vamos ver Vamos ver Se ele traz Alguma coisa Por favor Raul Lutia Vem Vem Aqui vem a coisa Pouco Por favor Um Cubishu Alguma Carta Viastro Viu Um Raichu Vi O Raichu Vi É fácil De sair Não Nem ele Nem Pikachu Um Raichu Vi Full Art Olha só Vários Raios Saindo Que coisa Legal Isso é legal Dessa carta Tem vários Raios Muito show Carga Veloz Se você for Primeiro Poderá Usar este ataque No seu Primeiro turno Procure Por uma Carta De energia Diplo Elétrico No seu Baralho E ligue A este Pokémon Em seguida Embaralhe O seu Baralho Faísca Dinâmica 60 vezes Você pode Descartar Qualquer Quantidade De energia Diplo Elétrico Dos seus Pokémon Este ataque Causa 60 pontos De dano Para cada Carta Descartada Desta forma Olha que legal Gente Aê Vocês merecem Código Veio Até que Lifa Trouxe Para a gente Alguma coisa Quero algo De arte Alternativa Clefairy Cherubi Sock Ambição Da Cintia Escavalier Esse aqui É o Escavalier Podia ser Ambição Da Cintia Fuarte Né Ela não é Agora vamos abrir A selva Esse é o A selva Chimps Forfetch Execute Probopass E um Primplup Tá E tem um Hitmon Top A TV Solográfica Seguinte galera Antes de eu Abrir o próximo Vai ter coisa Nesse Chaimin Aqui Vai ter coisa Aqui Eu estou Para completar 10k No Youtube E eu conto Muito Com a ajuda Da inscrição De vocês Nesse Nesse canal Tá Eu peço Muito Para que vocês Se inscrevam Quero chegar logo A 10k Para eu conseguir Abrir Essa Premium Trainer Box Eu fico E vieram E vieram Duas cartas Terminando Terminando mais Um beijo Gigantesesimo No coração De vocês Até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau